Oi gente, olá, meu nome é Sérgio, tá? E eu sou tradutor com formação em letras modernas, em inglês e mestrado em literatura de expressão sânscrito. Então, a pedido do meu amigo Jaye, que é também sânscritista, vou fazer aqui um vídeo rapidíssimo para tentar explicar para vocês o que é o sânscrito. O sânscrito é uma língua que faz parte daquilo que nós chamamos de tronco linguístico. Indo é europeu. Indo, mas europeu. Por que que tem esse nome? Porque significa um grupo de famílias linguísticas que se desenvolveu entre o que nós chamamos de subcontinente indiano e o norte da Europa. É uma extensão de terra bem considerável. Então, apesar de ser um espaço de terra muito grande, várias línguas, um grupo bem grande de línguas, era falado, era usado como uma unidade razoável entre si. Só para vocês terem uma ideia da unidade da coisa, por exemplo, em toda a Europa existem apenas três línguas que não pertencem a esse grupo, que é o basco, o húngaro e o finlandês. Inclusive, ninguém sabe de onde veio o basco. Então, são línguas que não têm nenhuma semelhança com sânscrito, seja a parte lexical, a vocabulária, seja estrutura, fonologia, elas não têm semelhança nenhuma. E na Índia, nós temos as línguas do sul da Índia, também as línguas drávidas, que também não têm nenhuma relação com o sânscrito. Agora, como começou esse estudo todo, a localização do sânscrito e quem descobriu o sânscrito? Bom, o sânscrito existe há milhares de anos, a história do sânscrito se perde na história da humanidade. Mas quem descobriu o sânscrito, entre aspas, que mostrou o sânscrito para o mundo, foi um magistrado que vivia na Índia, chamado Sir William Jones. William Jones, ele era magistrado, era uma pessoa que tinha tempo e gostava de línguas, mas ele tinha formação clássica, já conhecia o grego, o antigo, já conhecia o latim. Então, quando ele começou a estudar o sânscrito, ele ficou impressionado com a semelhança do sânscrito, com as línguas que ele já conhecia. Então, ele publica um artigo que fica muito conhecido e tem uma recepção muito boa na Europa, no final do século XVIII. Ele cita alguns exemplos e um dos exemplos que ele cita, por exemplo, é a palavra mãe. No outro vídeo eu falei pai, agora nesse vídeo eu vou falar mãe. No português nós temos mãe, no inglês nós temos mother, no alemão nós vamos ter muta, e no latim mater, no grego meter, e no sânscrito pasme, vamos ter mater. Então, quando o William Jones viu essa semelhança, ele, opa, essas línguas elas têm um ancestral comum, e esse ancestral foi dado o nome, de indo-europeu. Tá certo? E o sânscrito, ele tem esse nome, esse nome foi dado por um gramático que viveu mais ou menos ali no século V, antes da era cristã, chamado Parni. Ele deu o nome a essa língua por quê? Ele fez uma seleção de dialetos de prestígio, ou seja, de línguas que eram faladas pelas castas superiores, pelas classes sociais superiores da Índia. Ele selecionou o dialeto que tinha mais prestígio, entre aqueles dialetos mais prestigiados, ou seja, a língua que era falada pela limite. Ele pegou alguns textos, ou seja, o estudo dele foi a partir de fontes reais, não digo da cabeça dele. Ele pegou alguns textos, fez uma descrição da língua, e depois de descrever como a língua funcionava, ele disse, ele deu o nome para essa língua que ele recortou. Ele disse, esse aqui é o Sâns Côta, que, cuja forma portuguesada é Sâns Côta. Então, Sâns Côta é uma palavra que é formada a partir do pronome de adjetivo Sâns, mas o participo e o passado passivo da raiz verbal, Côr, que a gente fala assim com a língua para trás. Então, Sâns Côta significa bem feito, tá certo? Significa bem feito. E tem esse nome devido ao caráter bem cuidado, ao caráter lapidado da língua. Ou seja, era uma língua falada pelas casas superiores, sobretudo pela elite sacerdotal. Tá certo? E o resto, e o que não era, por exemplo, o que não pertencia a esses dialetos superiores, que eram essas línguas faladas pelas classes superiores, era o que nós chamamos de Prá-Krta. Então, essas línguas Prá-Krta deram origem às línguas modernas, que são faladas na Índia hoje, como, por exemplo, o Hindi, o Urdo, o Bengali, o Maraty, essas línguas que são faladas na Índia hoje. Essas tiveram origem no Prá-Krta, ou seja, que vem da palavra Prá-Krta, que é sânscrito, que Prá-Krta significa natural. É a língua vulgar. Em contraposição ao sânscrito, que é a língua falada em ambientes mais fechados, mais elitizados. E o Prá-Krta deu origem às línguas modernas e indianas, e o sânscrito não deu origem a nada. O sânscrito continua sânscrito até hoje. Então, o sânscrito é a fotografia, ou seja, a imagem congelada, de um dialeto que era falado pelas classes superiores da Antiguidade Indiana. Tá certo? Então é isso. No segundo vídeo, eu vou falar sobre a importância de se estudar sânscrito mesmo, nos lignos de hoje. Então, muito grato pela atenção, e até o próximo vídeo. Abraço! E aí E aí E aí E aí